Servidores da Justiça de segunda instância do Estado e do Ministério Público estão em greve. Eles pediram aos deputados que intercedam nas negociações junto ao Tribunal de Justiça e ao MP. Vestidos de preto e com cartazes em punho, as duas categorias se uniram em um ato público conjunto nas dependências da Assembleia e chegaram até a ocupar os acessos à sala da presidência da Casa. Os servidores da Justiça e do Ministério Público reivindicam a criação do Auxílio Saúde, a negociação para a greve de 2011 e, principalmente, o cumprimento da data base 2015. Nos gritos de ordem, eles também criticaram os dois projetos de lei que tramitam no Legislativo, concedendo reajustes automáticos para magistrados e membros do Ministério Público. Nossa categoria enxerga todo mês o pagamento de auxílio-moradia para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público e a alegação de falta de recursos é sempre sobre aquela parcela de remuneração dos servidores e nunca dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Os servidores do Ministério Público pararam no dia 5 deste mês e os servidores da Justiça de segunda instância entraram em greve no dia 23 de setembro. O movimento é parcial e reduz pela metade a jornada diária de trabalho. Em reunião, no final da tarde, eles decidiram continuar com o movimento. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça, mas até o momento não temos a posição do TJ sobre a greve. A direção do Ministério Público informa que não há margem para um aumento de despesas com o pessoal. O órgão já atingiu o limite de gastos determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A nota afirma ainda que neste momento o esforço é para reduzir as despesas. Atenção do Ministério Público